Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Está começando mais um Camila Estilo Beleza Treinos e Dieta. Bom, gente, já são exatamente 10x7. Estou aqui esperando meu pai, meu digníssimo pai, com a minha amiga Karen, que a gente vai para o nosso segundo dia de treino na academia. Bom, a gente vai ver o que vai ter hoje. A gente ficamos sabendo que a gente vai ter Taekwondo. Nunca fiz isso na minha vida, né? Mas espero que seja Taekwondo ou Hit, né, Karen? Taekwondo ou Hit. Então, nós estamos na expectativa, assim, né, galera? Vamos ver como é que faz isso. Se queima mesmo. Vou estar contando tudo para vocês, assim, no final do meu treino. Vou mostrar um pouquinho. É, vou ver se eu vou aguentar. Ou você, né, Kelly, vai aguentar até o final. Olha, gente, o olho já está todo inchado ainda, né? Que a pessoa dorme demais. Acontece isso. Então, estamos aqui, gente. O dia está meio estranho, ó. Meio fechado, sabe? Se faz sol, se esfria. Estou aqui esperando o seu Itamar, né? Porque a pessoa fala um horário e depois está lá enrolando, enrolando, enrolando. Então, é só Deus, né? Então, vai ficando aí que a gente vai mostrar tudo para vocês. O nosso terça-feira de hoje, galera, porque promete esse treino. Confesso para você que ontem o treino de ontem foi pesado. Pesado, pesado. Ainda bem que eu e a Kelly já faz faz tempo, senão nós não ia aguentar, não. Mas nós estamos aqui, galera. Vai ficando aí com a gente que a gente vai passar mais coisa para vocês. Pesado, 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 pesado. Bora lá. Pesado, 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 pesado. Pesado, 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 pesado. Pesado, 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 pesado. Minha pesada. fiancão. Se mexer o corpo Sem o braço Sem mexer o corpo Estenda a perna, cavada Posterior junto Frente Bora, vai trabalhar tudo aqui Bora Sobe Bora Sobe 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 Atrás da perna, relaxa os braços, segura, vai ficar só a perna direita, sem falar no movimento. Bora, vai ficar só a perna direita, esse braço vai subir junto, ok? Bora, perna direita. Bora. Bora, força lá atrás, nas costas, vamos, puxa. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Bora. Para o esquerdo. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Para lá, para lá. Puta meu peindado. Para lá, para lá. Para lá. Para lá. Meu Deus do céu. Que neve. Bora, bora, bora. Para lá. É, hoje. Falta fazer o aprendizagem. Bora. Lateral aqui, ó. Estende o braço. Sem mexer o corpo, só a perna e o braço. Bora. Vamos, vamos. Bora. Vamos. 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 Vamos, vamos. Tente esse braço, só isso ali. Bora aqui, ó. Nem aqui embaixo, não. Aqui, ó. Bora. Em cima. Vamos. Pressure esse corpo. Bora. Lado esquerdo. Vem. Bora. 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 Tira o pé do chão. Rápido, rápido, rápido. Vamos. É, hoje. É, hoje. Jesus. Para não. Para não. Para não. Vamos. Braço. Vamos. Estende esse braço aí, vamos. Ei, cabelo, viu? Vamos, vamos, vamos Relaxa Segura aqui Vem devagar, tá? Altura, subiu Bora, aqui, ó Segura o outro no alto aqui, ó Segura o outro no alto aqui, os dois Só trabalha um lado Bora Vamos 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 Bora, bora, bora Sobe mais essa perna aí, vamos Vamos Bora, bora Bora, bora Vamos 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 Intense, intenso, vamos Lá na esquerda, bora Vamos Segura o outro no alto Fortista Vamos Vamos Sabe o outro lado Sem mexer o corpo, só os braços Vamos 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 O que é isso? Vamos ficar de ruim agora, hein? Vamos, vamos, vamos! Virou aqui, ó! Bora! Vamos! Vamos! Uhul! Bora, bora, bora! Vamos, 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 vamos! Bora! Xixi! Uhul! Mais um pouquinho, mais um pouquinho! Ei! Vai de esquerda, ô! Bora! Pronto, aí! Pronto, aí! Bora! Vão! 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 Vai, Caminho! Aê! Relaxa. Vai ficar perto. Não. Vai ficar perto. Assim, ó. Ótimo. Bora! Volta aí! Acha! Pesco na frente. Desceu. Vai subir o peso do ombro, hein? Bora! Usa a respiração, vamos! Bora! Bora! Vai seguir o braço, hein? Ó! Abri aqui, ó! Fechou? Abriu! Bora! Bora! Vamos! Mais um pouquinho, vamos! Vamos! Mais um pouquinho! Fechou ou se furou? Se furou? Se furou! Aê! Relaxa! Mais um, hein? Fui na frente! Que… Mais um, mais um… vamos! Tular! Vamos, vamos, vamos Direito na frente Bora, bora, bora Aqui, ó Isso Bora Mudou a perna Direito na frente Pronto? Foi Bora Vai acabando, vai acabando Vamos Vamos, vamos, vamos Vai acabando, vai acabando Relaxa Vai acabando Falta só meia hora Pronto, tá aí Bora, perna na frente Aqui, ó Esquerda na frente Segura aqui, ó Gira Tira o corpo pra trabalhar o trigo Trás de novo Joga isso pra dentro Deixa ele soco, ó Gente, assim, ó Olha Você tá caindo barroca de sua obra Assim, ó Bora Intente, vamos Bora Ela Passa E aí Cura 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 Bom, galera, depois de ter feito uma maravilhosa de Taekwondo, eu estou aqui no simulador, né? Afinal de contas, eu vim aqui pra perder. Acho que vocês viram no começo do vídeo como eu tava bem arrumadinha. Mas aqui na academia não tem momento. A gente tem que vir pra suar mesmo, ó. Estou aqui no simulador. O Arakele tá lá na esteira. Contei uma amiga minha. Eu vou ficar aqui, vocês vão ficando aí. Depois eu passo pra estar finalizando aqui esse vídeo. Beijo. Nada de moleza, ó. A esteira agora, ó. Esteira. Chega de brincadeira. Chega de chocolate, chega de tudo. Tá aqui, ó, pra malhar. Aqui, ó. Depois de ter feito aquela aula, ter feito simulador, bora lá agora pra esteira, galera. Bora lá. Bom, gente. Depois de ter feito uma mega aula de Taibo e ter treinado, a gente tá voltando pra casa. As minhas condições, ó. Olha isso, cabelo. Olha isso, gente. Pessoal sai toda arrumada pra ir treinar e volta desse jeito. Com essa cara aqui que parece que passou, foi atropelada por um trator. Mas tudo bem, tudo pela saúde. Então, vocês vão ficando aí. Espero que vocês tenham gostado aí do dia comigo, segundo dia do nosso treino na academia. E vai ficando aí que eu tenho certeza que daqui um mês vocês vão ver a diferença aí do meu rosto aí, do meu corpito, daquele que a gente tá focado agora. Acho que vocês podem perceber que meu rosto já deu uma desinchada já, em referente aos outros vídeos, né? Mas é isso aí. Vai ficando aí que logo, logo tem mais vídeo pra vocês. Até amanhã. Um super beijo e uma boa terça-feira. Beijão! Um super beijo e uma boa terça-feira.